Aloha, gente linda e maravilhosa! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje, hoje é mais um dia para agradecer. Hoje é o melhor dia das nossas vidas, porque é o agora, é a sua oportunidade de criar o seu futuro, seja ele bom ou ruim. Tudo depende da maneira como você pensa, tudo depende da maneira como você reage aos problemas e na hora que você entender que você pode dar uma justazinha, que você pode mexer um pouquinho aqui, eu estou ali e começar a ver o lado bom das coisas e o que realmente eu falo nesse canal, você vai ver que a sua vida vai começar a se encher de momentos bons. Sabe por quê? Porque isso acontece com todos. As pessoas não conseguem pensar o bom e o ruim ao mesmo tempo. E eu vou te mostrar hoje uma grande virada de chave, tá? Então fiquem comigo até o final e aproveitando, vou pedir para se inscrever no canal, se não estiver inscrito ainda, deixa o seu like, toque no sininho para não perder mais nenhum vídeo. Porque aqui nós reprogramamos a mente para que você deixe de lado as crenças limitantes e comecem a ressignificar e a viver sua vida da melhor maneira possível, cumprindo a sua missão, aquela qual você veio para este mundo, tá? Eu sou, para quem não me conhece, eu sou facilitadora de barra de axis e sou hipnoterapeuta, faço hipnose clínica. Hipnoterapia clínica, meus atendimentos são online, eu posso presenciar aqui em Orlando, eu moro nos Estados Unidos, na Flórida, tá? Em Orlando e eu atendo o mundo todo, todo, online. Quem quiser aí saber como é que as consultas de hipnoterapia funcionam, é só entrar em contato no Instagram, no janeiro com a Loja, com a Patrícia, ou a Pathy, tá? E ela te dá todas as, manda uma mensagem no direct e ela te dá todas as informações, tá bom? Então vamos lá. Gente, a coisa que mais pega na lei da atração e também é falado no Ho'oponopono, no soltar, as pessoas falam, mas como é que eu solto? É tão difícil soltar, não é verdade? É muito difícil soltar. A maioria das vezes eu acho que as coisas, a coisa mais difícil na lei da atração é o soltar, confiar, né? Porque nós temos a cabeça tão cheia de coisas, tão cheia de de será que isso vai funcionar, com tantas dúvidas, que é muito difícil soltar. Soltar é deixar ir, é entregar nas mãos do divino, é parar de se preocupar com o problema, isso é soltar. Mas eu entendo que é difícil porque pra mim também foi. Tudo o que eu pensava, eu já começava a criar uma novela negativa em torno daquilo que eu estava achando que poderia dar errado. Então eu ficava me preocupando, remoendo. Às vezes a coisa se resolvia e eu falava, ó, eu ficava surpresa. Até que não foi tão difícil, entende? Mas a minha cabeça criou uma série de coisas em relação àquilo que eu queria que desse certo, tá? Então, vamos lá. Deixar ir é a liberdade que a lei da atração nos proporciona. No caminho do autoconhecimento e da prática da lei da atração, um dos desafios mais comum é o de soltar, o que não está mais em harmonia com a nossa energia. Muitas vezes percebemos que certas pessoas, situações ou hábitos não contribuem mais para o nosso crescimento. Mas apesar de sentirmos essa necessidade de desapego, pode ser muito difícil saber quando e como fazer isso. E hoje nós vamos ensinar esse tipo de coisa. Como sentimos que é hora de deixar ir? Olha só! Eu quero que você reflita ao mesmo tempo que eu estou perguntando, como se estivesse perguntando diretamente para você. Como é que nós nos sentimos? É amargura? Peso? Ai, que dor ter que deixar ir. Faz de conta? Olha só, imagina que você tem uma proposta aí de ganhar muito dinheiro, de viver a vida dos seus sonhos. Mas você tem dois caminhos. Você está preso a alguém ou alguma coisa que não te deixa ir. Ou você simplesmente atravessa a porta, o portal da sua vida maravilhosa e vai. Como seria? Como seria isso? Imagine que você tem um amigo de longa data. No passado vocês compartilharam interesses, se divertiram juntos, foram a festas, cresceram juntos. Mas agora cada encontro parece pesado. Cada vez que vocês se encontram, você sente que ele não fala a mesma língua que você. Cada vez que vocês estão juntos, não é mais tão divertido. Isso quer dizer que as conversas são sempre negativas, porque são opostas. Então, um fica tentando mostrar o seu ponto de vista. Isso dá tipo um esgotamento. Isso causa um cansaço. Então, você fica dividido. Como fazer? Porque você tem amor por aquela pessoa, você tem laços com ela. Mas você também não quer perder contato. Mas você sente que quando você começou, principalmente depois que você começou a ler, a estudar, a entender a vida de uma outra maneira. Você começa a fugir de coisas que essa pessoa te traz e que você queria sair delas. Então, é como se fosse uma cola. te leva àquele lugar que você já estava se preparando para sair, te traz de volta. Entende? Então, isso simplesmente quer dizer que é um sinal, um sinal bem claro de que a energia entre vocês mudou. Talvez esse amigo ainda esteja preso a padrões antigos, enquanto você já seguiu um caminho de evolução. E nessa hora, é que surge o dilema. Vale a pena manter essa amizade? Ou é hora de soltar? Outro exemplo comum é no ambiente de trabalho. Você pode amar o que faz, mas percebe que a empresa ou o cargo não estão mais alinhados com os seus valores. O sentimento de estagnação. O sentimento de estagnação. De que nada vai mudar. Nas barras de axis, nós aprendemos que nós temos que fazer perguntas. Quando você quer resolver um problema, você faz perguntas ao universo e não responde. Isso também é uma maneira de soltar. Porque você, ao perguntar, você está mandando a energia de o que eu posso fazer para ter? O que eu posso fazer para ver aquilo se resolver na minha vida? E eu não respondo, porque na barra de axis, nós dizemos que quando você responde, você interrompe o ciclo das infinitas possibilidades daquilo acontecer para você. Quando você responde, você já está determinando que aquilo só poderia acontecer devido ao seu ponto de vista daquela maneira. E isso não é verdade, porque existe uma infinidade de possibilidades que podem acontecer para que você consiga manifestar aquilo que você quer. Então, são várias formas que nos vêm dizendo que o soltar é o principal que você deve fazer. Você tem que confiar, soltar e confiar. E quando as coisas chegam nesse ponto onde você tem que soltar, que você sente que existe uma necessidade de soltar, o que acontece é um alívio. Depois que você solta, é um alívio, é uma sensação de leveza. E nós já vimos em outros vídeos que quando você sente peso, é porque a coisa não é para ser. E quando você sente leveza, aquilo vai fluir dessa maneira. Então, tente entender como fazer perguntas ao seu corpo e ver como você reage, como você funciona a respeito disso. Leveza ou retração, ou contração, ou peso em determinadas situações. Porque fazendo isso, você vai começar a se alinhar com o que realmente é para você, com o que realmente está na sua senteira divina, no seu eu, no seu mais profundo, da pureza do seu eu. Isso tudo são indicadores para que você perceba, para refletir, se permanecer ali faz sentido, ou se é o momento de buscar novos caminhos profissionais que estejam mais alinhados com o que você se tornou. Gente, isso é totalmente normal. Você não está sendo egoísta, porque muita gente se pega achando, ah, eu estou sendo egoísta porque eu estou, tipo, me sentindo mais. Você não está se sentindo mais do que ninguém. Você simplesmente está evoluindo, crescendo. E quando nós crescemos, nós deixamos de chupar chupeta, nós deixamos de andar de quatro, nós deixamos, entende, nós estamos evoluindo. Isso faz parte até chegar ao ponto que nós não evoluímos mais e nós morremos. Então, é parte da sua evolução. E é muito importante. E muitas vezes, ficar agarrado ao que deveria deixar ir, você também está impedindo o outro de evoluir. Está ligando o que eu estou falando? Porque com o baque de ser deixado, de repente ele começa a pensar e avaliar e isso também pode fazer parte do crescimento dele. Entender que, opa, está na hora de eu evoluir também. Entende? No começo, lógico, vai ficar com raiva, vai ficar com ódio, vai falar mal e tal, mas depois vai assimilando e a ficha vai caindo. E, de repente, ela vai se ajustando também no jeito dela, no tempo dela para evoluir, tá? É normal sentir culpa? Com certeza. É isso, isso acontece o tempo todo. Pense em alguém que estava em um relacionamento amoroso longo e percebeu que não está mais feliz. O parceiro era bom, não havia nada, não havia grandes problemas, mas algo estava faltando. Decidir se separar nessas condições muitas vezes traz culpa. Será que eu estou sendo egoísta? De novo. E se eu machucar a outra pessoa? Olha só, esse é um dos maiores medos. E se eu machucar a outra pessoa? Será que estou sendo egoísta? Mas, como em muitos desses casos, a pessoa que decide seguir em frente, apesar da culpa inicial, muitas vezes encontra uma nova paz interior. E com o tempo, ambos acabam percebendo que foi a melhor decisão. Entende? Porque ao sair da cena, você deu espaço a outras coisas acontecerem na vida dessa pessoa. Seja um amigo, seja um parceiro, seja um marido, seja um irmão. Entende? Quando você sai de cena, outras coisas entram. E vai, e tudo está sendo preparado para que essa pessoa também evolua. Também busque novas coisas. Talvez a sua presença fosse o que estava amarrando ele no caminho dele. Na vida profissional, há um outro exemplo. Você está em um emprego estável, com um bom salário, mas sente que não está crescendo. Que dali pra frente não vai. Eu já passei por isso. A culpa por deixar essa segurança pode ser enorme. No entanto, muitas pessoas que dão esse salto, muitas pessoas que dão esse salto e seguem seus corações, acabam encontrando sucesso em algo que amam de verdade. Prova, isso prova, né? Toda aquela culpa era simplesmente medo de mudar. E quando ela mudou, foi pra melhor. Existem os casos, sim, de que a pessoa se frustra, porém, às vezes não é aquilo que ela pulou. Às vezes ela não soube escolher. E de repente, sendo, como se diz, um tiro no pé, deixando pra trás alguma coisa que ela achou que não era bom, mas ao sair ela se deparou com algo pior, entende? É porque não é aquilo ainda, ela tem que buscar um pouquinho mais. Às vezes a pessoa fala, ah, não, dei, foi lá, fui atrás do negócio da lei da atração e dei o tiro no pé e agora ficou sem, nem vai pra cá, nem vai pra lá. Gente, quando isso acontece, você pode ter certeza que você simplesmente está batendo na porta errada. Tenta mais um pouquinho porque a coisa está mais adiante, tá bom? Então, é assim que a coisa funciona. Mas muitos se desesperam e aí fazem aquele caos e quanto mais você reaciona desta maneira, mais motivo o universo te dá pra entender que você errou mesmo e é aí que está a bananosa toda. Todo mundo fica perdido, todo mundo fica culpando alguma coisa ou alguém. Não, você tem que ter discernimento e começar a ter clareza do que é que realmente você quer. E aí procurar ir nesse rumo do que é que você realmente quer. A energia não bateu? Ok, existe alguma outra coisa lá na frente. Se eu penso que existe, ela existe. Agora, se eu pensar que não existe, não tem nada mais adiante. Entende? Então, é só a maneira de mudar o mindset, mudar o como. Ok, os benefícios. Quais são os benefícios de deixar ir? Quando nos permitimos soltar o que nos prende, o fluxo natural da abundância e bem-estar volta a circular. Pense em alguém que saiu de um relacionamento tóxico ou de um emprego que drenava sua energia. Quando essa pessoa finalmente deixa ir, o espaço para novas oportunidades se abre. Quem nunca ouviu a história de alguém que ao sair de um emprego que odiava, logo encontrou uma vaga em uma empresa dos sonhos e decidiu empreender e teve sucesso. Semana passada mesmo teve gente dizendo que isso, que encontrou o emprego dos sonhos. Estava desempregado, não tinha dinheiro para nada e de repente fazendo o pensamento positivo, as visualizações e o Ho'oponopono conseguiu entrar. Quantas pessoas já não mandaram suas mensagens nesse mesmo canal a respeito disso, né? Outro exemplo vem das amizades, aquela pessoa que sempre estava rodeada de amigos que a colocava para baixo e que ao perceber isso e se afastar, passou a atrair pessoas mais positivas, que a inspiraram a crescer. Quando deixamos o que não está em sintonia, a vida responde com novas e melhores oportunidades. Sempre, sempre. Já viu aquele ditado que fala assim, do chão não passa, quer dizer, já chegou no ruim, do chão não passa, dali pra frente é só coisa boa? É exatamente isso, tá? Porque se você está perto de pessoas que te colocam para baixo, que você não se sente bem, todas as mudanças que você fizer nesse sentido, porque isso é sinal de que você não deve estar ali, né? Porque ninguém merece ser destratado, ser tratado, ser diminuído. Então, o que que acontece? Mas, ó, assume a sua parte de responsabilidade de que você está lá porque você quis. Isso aconteceu porque você deixou, isso aconteceu porque você atraiu, porque dentro da sua cabecinha você achava que era isso que você merecia. Então, na hora que você muda esse mindset, você sai de perto, você levanta o saco de apoio e dá a volta por cima, você começa a respirar um outro ar. E você se sente forte o suficiente para dizer, não, peraí, não quero mais. Aqui até aqui eu aguentei, agora eu não quero mais. O momento crítico vem aí. O que que acontece quando não deixamos ir? Você tem todos os avisos que você precisa sair, mas você não sai. Você está preso. Imagina alguém que está há anos preso a um emprego onde é infeliz, ou um casamento onde é infeliz, mas tem medo de mudar, tem medo de sair. Essa pessoa pode até se acomodar, mas aos poucos sua motivação, criatividade e até saúde vão sendo afetados. Não deixar ir essa situação acaba criando um ciclo de estagnação. Em contrapartida, vemos exemplos de pessoas que ao se libertarem, experimentaram um crescimento pessoal e profissional surpreendente. Outro exemplo é aquele casal que mesmo percebendo que já não estão mais felizes juntos, permanecem no relacionamento por medo de magoar o outro, ou por causa dos filhos, o resultado. Ambos ficam presos em uma situação que drena a energia e impede que cada um siga seu próprio caminho de felicidade. Conclusão, então. Deixar ir é um dos passos mais desafiadores do processo da evolução pessoal, mas também é um dos mais libertadores. Seja uma amizade, um emprego, um relacionamento ou um velho hábito, quando soltamos o que não nos serve mais, abrimos espaço para que o novo entre em nossas vidas. A vida sempre nos dá sinais e cabe a nós perceber e agir. O medo e a culpa são normais, mas o crescimento e a abundância que vem depois fazem tudo valer a pena. Gente, todas as grandes mudanças que eu fiz na minha vida vieram cheias de aprendizado e de uma recarga de energia muito forte. Era uma virada, entende? Era uma mudança. E isso fazia as coisas valerem a pena. Mas você tem que sentir que é o momento. Quando nós tomamos a decisão de deixar ir, seja aquele amigo que mudou a energia, que você não sente mais, que te faz feliz, aquele casamento que você sente que passou, passou o tempo dele, passou a inspiração, chegou na inspiração, e que você não desenvolve mais junto com essa pessoa, de que é melhor, às vezes, até estar longe dela do que perto, você está só, chegou num ponto onde você precisa deixar ir. E muitas vezes você está pensando e se agarrando às coisas e a pessoa está pensando mesmo, mas também não tem forças. E um fica do lado do outro, às vezes, por anos, entende? Se pisando ou tentando dar certo, tentando dar certo. Quando a coisa é para dar certo, ela só dá e ponto. Quando a coisa é muito difícil e os dois têm que trabalhar muito para dar certo, é sinal que não era para ser. Mas nós somos teimosos e nós temos que passar por isso, para poder evoluir. E assim é. Assim as coisas começam a tomar forma. É assim. Então, eu quero que vocês reflitam sobre isso, porque deixar ir é uma das coisas mais importantes no caminho da evolução. E se você ficar apegado às coisas que tem que deixar ir, você simplesmente está retardando o seu momento, as suas oportunidades. Então, um beijo para você, aloha e até o próximo vídeo.